Antônio, José, Piolho, o cara do morro, o nego do povo, deixou a essência, exemplo de resistência, hoje é só mulher, quem te representa, vim curva na luta, estratégia de guerra, o campo tá minado e o bagulho é favela, não é a Vila Branca, capitã de hereditária, espera, grita a liberdade, Maria Teresa Benguela, da África, radente do Brasil, continente, descendente, transcendente, o poder da mulher que rompeu a escorrente Maria Teresa de Benguela, esperança da favela, estudou psicologia, com estratégia de guerra Grito da liberdade, uma mulher no poder é necessidade, rainha do quilombo de concreto Agora ela vai liderar nosso congresso A supremacia é o monopólio, o sistema que fere, a gente tá com ela pra não, o mesmo de Marielle, um olho no peixe, outro no gato, pelo opressor, não podemos mais ser governado matriarcada, carrega seis livros, aprendemos a arma, claro, aqui é Brasil, política que matemata, machista, corrida pelo ouro, quarentê, aqui o mato é mais grosso no sufragio universal Vídeos, mídia, jornal, etnia e história nacional, o mato é cabelo para quem viveu no Pantanal Parabéns pra você pelo seu aniversário, 25 de julho, aquele forte abraço para todas as negras Pela luta incansável, confunda o poder de terno e saco, rasta a dread de batom e salto alto Maria Tereza de Benguela, esperança da favela Estudou psicologia, com estratégia de guerra Grito da liberdade, uma mulher no poder é necessidade Rainha do quilombo de concreto Agora ela vai liderar nosso congresso Maria Tereza de Benguela, esperança da favela Estudou psicologia, com estratégia de guerra Grito da liberdade, uma mulher no poder é necessidade Rainha do quilombo de concreto Agora ela vai liderar nosso congresso 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 Maria Tereza de Benguela